De volta com o Espaço Feminino, nesse programinha de sexta-feira, Conversa de Mulher, a história hoje é sobre ativismo. Agora, a ideia aqui, é como a gente terminou o bloco anterior, a proposta é que você pense sobre todo um desequilíbrio que o ativismo causa e que você possa fazer uma reflexão e saber o seguinte, o que é que está acontecendo na minha vida e que eu preciso rever, não é? Eu preciso olhar para quem que está ao meu redor e por conta do ativismo eu não estou olhando, eu não estou me dando conta, não é isso? Então, assim, a gente conversou no bloco anterior que a ideia não é mostrar aqui que você, ah, Neide, agora para tudo. Agora para tudo, fica, simplesmente deixa tudo, deixa tudo para lá, né? E não é assim. Não vai cuidar de mais ninguém, não vai fazer sabedoria. Não é isso, né? Não é isso. A gente está aqui com a proposta de fazer, enxergar é o ponto de equilíbrio, os prejuízos que isso tudo causa para a gente poder revir, né? A gente comentou que o vigia do Pomar, ele é um ativista de carteirinha, né? Plantão, né? Ali. Porque, por que que acontece? Quando você está com essa atividade intensa, muitas vezes isso tem um reflexo sobre fuga, está fugindo de alguma coisa. E essa coisa dessa fuga toda é tão interessante, porque você, lá pelas tantas, começa a se dar conta de que você se perde no ativismo e você começa a julgar os outros. Então, você julga um, julga outro, porque você é o vigia. Você é o vigia, tem que julgar, julgar, avaliar a performance do outro. Então, quem está ao teu redor não é inspirado pelas coisas que você faz, é massacrado. E isso tem, tem, isso é a dinâmica do ativismo. Nocivo, né? Não é? E a origem disso é aquela pessoa que é ansiosa demais e que quando ela tem um projeto, ela quer fazer tudo e ela vai passando por cima. Mas vem muito com o que eu falei, no fato que me marcou, porque a pessoa também que está, esse equilíbrio, que ela se acha equilibrada demais. Ela está muito bem, porque ela consegue fazer tudo. Mas, de repente, ela não está conseguindo ver aquilo que ela precisa ver. E vai passando por cima de todo mundo e todo mundo tem que estar ali naquela... E todo mundo tem que estar na atividade. É uma pessoa que cobra a atividade do outro. Sim. Porque ela está ativa e ela cobra. Mas você, às vezes, não parou por pequenos detalhes. E nesse cobrar, esse cobrar é um cobrar que desmotiva o outro. Sim, exato. Não é um cobrar, não é alguma coisa que você inspira o outro com o que você está fazendo. Exato, é, né? Você simplesmente afasta. Agora, você começa ali numa dinâmica de fazer as coisas, fazer as coisas, quando você se relaciona com os outros, você só quer... E aí, você não está fazendo nada, por quê? Porque você é um preguiçoso, desplicente, negligente. Agora, eu não. Eu sou maravilhosa. Se põe na posição superior, né? Eu sou mais trabalho, eu sou mais fácil. Eu sou aqui, mas... Exatamente. Na igreja também, em casa e na igreja também é muito isso. A gente fica tomando tudo para si, depois fica cobrando que ninguém faz nada, né? Só que eu faço, ninguém faz nada. E é muito difícil. E o discurso que você falou também. Não tem mães, às vezes, já se pegou falando isso. Não, porque eu, na minha época, acho que eu já falei isso até para a minha filha mais nova, eu, na sua época, na tua idade, eu já estava formada, já estava trabalhando. E eu acho que do jeito que eu falei, eu acho que eu afasto. Ela fica achando uma coisa muito difícil, você não levanta, né? Aí, depois, eu tive que voltar e arrumar, entendeu? Porque você fica tão... Você tem... Eu tive um movimento, cada um tem o seu movimento e ela vai chegar lá. Dessa forma, ela não vai chegar. Agora, o mais lindo, amiga, é que há solução. É. Sim, exatamente. O mais lindo é que tem como mudar, sabe? Tem como tomar uma posição, tem como se... Sabe, o Senhor me ajuda. Eu vejo que a primeira coisa aí, Joyce, nessa perspectiva de mudar, é a seguinte. É entender que se eu estou abraçando o mundo inteiro com duas mãozinhas, eu tenho que rever isso. E não posso entender a minha dinâmica e o meu ritmo... Mesmo do... Da mesma forma que o outro tem. O outro tem o seu tempo, o seu ritmo, a forma... É, e tem outra coisa. O outro tem o lugar que cabe pra ele. Sim. Nem todo mundo canta. Sim. Nem todo mundo... A mão querendo ser pescoço, né? Ou a perna querendo ser... A mãozinha de Jesus. Cada um no seu chamado, né? Então, isso é algo muito, muito pertinente. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, ah, eu faço tudo. Aí eu olhei, faço tudo, eu acho difícil. Mas assim, ah, eu faço tudo e o meu ministério acho que é de apagar incêndio. Eu falei, Jesus, bombeiro na igreja, glória a Deus. Eu nunca vi o ministério dos bombeiros na igreja. Aí eu fiquei, olha só, não, mas aí eu fiquei pensando assim, gente, se aqui tem muito incêndio, então não tem alguma coisa errada. Tem que ter um ministério pra apagar incêndio e esse lugar tem muito incêndio, incêndio é conflito, né? Não é um incendiado do espírito, não, é um incêndio de conflito. Aham, confusão. De confusão, de conflito, não, se tem muito conflito aqui, muito incêndio, então aqui tem alguma coisa, eu quero dizer, que ministério é esse que tem que existir pra apagar incêndio, porque incêndio, não sei, tá entendendo? Então, você vê onde é que leva essa dinâmica do ativismo. É muito importante. E ouvindo você falar, né, passou todo mundo falando, eu fico pensando assim, vai passando um filme assim, pá, pá, pá. Eu tô quieta porque eu tô passando um filme que é assim, de quem eu fui exatamente como a Joyce, uma pessoa extremamente ativista, uma pessoa que tinha que fazer, passava por cima e o Senhor tem me ensinado. Sabe qual é a primeira coisa que eu tenho me ensinado nesse ativismo? A ficar quieta. Tô com um posicionamento de quietude, que nem eu sei de onde venho, mas é Deus me ensinando assim, olha, eu quero que você faça desse jeito, me ouça, eu quero que você faça dessa forma. Mas isso dói, pastora. E pastora Marcia, olha só, você já reparou, você falou uma coisa perfeita agora. Você falou uma coisa perfeita. O ativismo, deixa você numa dinâmica de corre-corre, que você perde a capacidade de ouvir. Exato. Lindo. Você perde a capacidade de ver, de contemplar. Por que que Jesus nos orientou e nos convidou a olhar os lírios do campo? Ih, que lindo. Porque ele não era ativista, ele fazia a obra de Deus. Tanto que os discípulos, o que que esse homem tá falando com essa mulher samaritana? Ele tá perdendo o tempo dele, vai perder o tempo dele, a gente tem mais o que fazer. Jesus, vamos comer, vamos não sei o que. E ele, peraí, 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 peraí. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. E eu não tô perdendo tempo aqui com ela, não. É. Agora, eu acho que a pior coisa pro ativista, ele é assumir que ele é. A ficha cair de que você ativista... Eu acho que é o melhor, não, eu não acho que é o pior não, é o pior, é o melhor coisa. É o melhor ativista do ativista, é o sentido. Essa ficha cair e você fala assim, Senhor, então, tenha liberdade, trabalhe. E o senhor tem falado assim, eu quero que você me ouça, eu quero que você faça exatamente o que eu quero que você faça. Nem que pra isso você tenha que ficar quieta, você tenha que ficar calada, você tenha que ter outro posicionamento. É difícil? Dói? Dói. Dói, mas você tem que saber que você tem que obedecer aquilo que o senhor tá falando. Porque aquilo vai trazer um crescimento tão grande, que a hora que ele fala assim, agora é a hora de romper. Eu vou assim, uuuh! E muitas vezes... E muitas vezes... Por que que dói? Porque você assumir que você é ativista é difícil. Mas crescer dói, filha. É, é difícil. Quando a gente é criança, eu sou pequenininha, eu sou baixinha, mas eu não tive a dor de crescimento. Eu comecei sete anos, eu morro, eu tô com dor de perna, né? Mas você tá crescendo, minha filha, eu não cresci muito, mas... Gente, crescer dói. Verdade. Glória a Deus. E a gente só cresce em sofrimento. É, eu tô ouvindo vocês falarem aí, eu tô desse mesmo aprendizado. Você sabe que eu sou ligada, não, eu sou elétrica em tudo, né? A correria já toda. E Deus colocou uma, de minha filha, todas as vezes que a gente conversa. Você é do 220, eu sou no slow motion. Ai, coisa linda! Falei, ai, meu Deus. Muito bom. Deus colocou a minha filha do jeito que ela é pra gente aparar as coisas. E assim, tem sido difícil, porque às vezes fala, é, mobiliza mil coisas, e ela fala, calma, o seu tempo é um, o meu é outro, tem que entender. E eu tenho aprendido com ela que no tempo dela eu tô aprendendo as coisas. Exatamente. Entendeu? O tempo dela foi trabalhar, acabar a faculdade, tô fazendo a pós. No tempo dela, não no meu tempo, né? E também, cada um... É um aprendizado. É, Neide, e cada um tem um lugar no corpo. É lógico. O problema, às vezes, do ativismo é querer ser com o pescoço, quando Deus chamou ele pra ser mão. Então, eu vou propor uma coisa pra você que tá em casa. Tem algum evento que vai acontecer aí, perto, que você tá envolvida nesse evento? Tem? Então, você vai fazer assim, você vai fazer esse evento, você vai viver esse evento, não como um evento, mas como uma experiência com Deus. Aleluia. Onde você vai procurar, depois do evento, você vai procurar, depois do evento, estar mais unida às pessoas envolvidas com o evento do que nunca. Terminou o evento sem briga, sem rixa, sem discordância. Mas o evento vai terminar como uma experiência com Deus, porque enquanto você servia, o Senhor te serviu. Conforme foi lá no encontro do espaço feminino. Total. E aí, você terminou esse evento, não foi diminuída, foi acrescentada. Não foi pesado, foi leve. Sem coisa de evento pesado. É. Isso não é experiência com Deus. Experiência com Deus é surraso, é leve. Tá, o corpo, o corpo fica, né, cansado, mas aquela sensação assim, maravilha. Estão cumpridos. Coisa linda. Experimenta isso? Agora, esse evento que tem na minha igreja não vai ser um evento, não, vai ser uma experiência com Deus que eu vou viver. Ai, coisa linda. Vou estreitar relacionamentos, vou exercitar o perdão, exercitar a compreensão. Vai ser um exercício de amor na igreja, de respeitar o ritmo do meu irmão, de entender a capacidade dele, o limite dele, de ter calma, serenidade, de não cobrar o que ninguém pode, ele não pode me dar, então eu não vou cobrar, não vou ser tirana. Gente. Tremendo. Uau. Isso é sistêmico. Ui. É. Ó, tem uns versículos agora. A Letícia está me cobrando o que, Letícia, que eu não sei como é que é o nome desse negócio aí. S1, versículo. Quem é? Como é que é? Versículo. Sem versículo, break. Break. Break, break. Então, assim, relaxe. Vamos para o intervalo e voltamos já. Uhul. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí